Olá, eu sou o BRT, tá? E seja bem-vindo pra mais um vídeo e hoje tamo de volta com mais uma PS Live, mais uma vez em Sword and Shield Overused com a DLC de Crown Tundra, que foi o lançamento recente da DLC, a segunda parte das DLCs de Pokémon Sword and Shield. E hoje eu vou utilizar um Pokémon que foi lançado nessa DLC, que é o Spectre, acho que é assim o nome dele, desse cavalinho aqui, esse cavalo do tipo Ghost, não tem esse cabeçudo aqui atrás não, é só o cavalinho mesmo, a fusão é só em Ubers por enquanto, mas de qualquer forma esse bicho parece muito roubado com um Special Moxie, vamos dizer assim. Com certeza isso aqui vai ser banido, vai ter um monte de coisa banida aqui nesse, por exemplo, esse Landros Incarnate também, logo logo vai ser banido, mas enfim. Eu peguei esse time lá no canal do Envy, se você não conhece eu vou deixar o link na descrição, e eu vou procurar a primeira partida, mas só queria lembrar que a gente tá numa luta pra chegar a 10 mil inscritos até dezembro, até o final de dezembro, e caso a gente consiga, eu vou gravar um vídeo com um facecam pra matar a curiosidade de quem quer ver a minha cara, como é que é o meu rosto, então me ajude, inscreva-se, compartilhe pra que a gente consiga bater essa meta até dezembro, e sem mais delongas eu vou procurar a primeira partida, e assim que eu encontrar o retorno. Ok, a gente vai jogar contra um time que tem zero entradas com esse cavalo, basicamente, tirando o Urshifo que pode ser Dark, né, obviamente, mas eu vou abrir já direto de Skarmory, é, eu não sei se ele vai me passar, mas tudo bem, aqui o negócio é botar o Rocks, ele pôs Rocks também, eu vou colocar Spikes, ele deve clicar Lava Plume, me colocou nisso daí mesmo, vou colocar mais uma camada de Spikes, vou entrar com o Landorus, Longone, vou poder entrar de Landorus, vou poder entrar de Urshifo, é, deixa eu ver com o que que eu vou entrar, acho que o certo, certo mesmo, seria eu entrar de Landorus, né, e dobrar pro Spectre, ou poderia ir Hard Spectre, na verdade, já pressionar esse cara, é, é, volando, não vou arriscar o Spectre ainda não, ahn, vou clicar, Rock Polish, acho que não tem necessidade de clicar Rock Polish, na verdade, vou simplesmente clicar Power, Gwanyo Hitran, definitivamente isso não importou, são o Landorus Encarnate, é, veio o Tapu Fini, eu vou mandar um Sludge Wave violento, e deve levar, porque esse bicho é bem, bem, bem tranquilinho, né, ó lá, olha só, 261 de Special Attack, com um Sheer Force e Life Orb, mano, sinto muito, véi, ó o Landorus Encarnate roubando a cena já no primeiro jogo, ahn, ele veio com o próprio Landorus dele, eu vou clicar Psyche, que vai causar um bom dano também, de qualquer forma, ou poderia até trocar pra Magirna, na verdade, não tem necessidade, uff, meu Deus, vou Hard Urshifo aqui, e se ele me derrubar também não tem problema, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo, certo, tudo certo, porque isso aqui pode ser Scarf, pelo dano dele, de 58 eu tirei 70, Life Orb ele não é, ele deve ser Scarf, então aqui eu vou Urshifo mesmo, ele deve ser Scarf, é, e aqui eu simplesmente clico, Ih, rapaz, eu não tenho Close Combat, eu vou dobrar pulando, meu pulando de novo, olé, então sim, porque ele ganhou a Speed Tie, aquela hora, esse pilantra, é, ganhou de novo, pode ser que ele fosse outra Nature, né, não foi muito boa ideia da minha parte não, mas, tudo certo, o que eu posso fazer, é, Magirna, acho que eu vou Dito, vou clicar, ah, ele tem Noc, rapaz, olha só, aqui eu vou clicar Psyche mesmo, se ele for pro Urshifo dele, tá tudo bem também, vou guardar o meu Dito, obviamente, Dito é muito bom nesse começo de meta, né, é, é algo que ajuda bastante, esse monte de Hazard que tem no campo dele, véi, vai ser lindo, Hard Magirna, Magirna vai tancar muito bem que esse cara possa fazer, é, e é isso, Magirnona, véia, Wicked Blow tirou 50, uau, eu não esperava tudo isso de dano, tudo bem, vai ser esse Beam, vai tirar um bom dano, 44, e, eu poderia ir pro meu próprio Urshifo aqui, mas não vou não, porque eu iria fazer isso, né, é, o seu Scarf, será que já derruba? eu não quero dar, dar, setup pra esse bicho, pra falar a verdade, hum, eu vou Urshifo, vou clicar meu Wicked Blow agora, poderia que eu clicar Bull Cup, mas eu vou clicar Wicked Blow, dane-se, 13, seu Life Orb, ele vai clicar Wicked Blow também, e a gente fica nessa aí, Wicked Blow pra um lado, Wicked Blow pro outro, vai entrar Magirna agora, eu vou ficar tranquilão, porque eu tenho meu Ditão da Massa só ali no aguardo, se ele vier pro próprio Dito, tá tudo certo também, porque ele vai ter que clicar algum, se bem que ele pode clicar Wicked Blow e a coisa pode ficar feia pro meu lado, né, é, Dito é a melhor jogada que ele tem, pra falar a verdade, se ele for Dito, é, exato, foi uma boa jogada do meu oponente, é, vou clicar Sucker, vou clicar Sucker, vou clicar Sucker, Pera, será que ele vai clicar Sucker Punch? eu acho que vai, é, nada me impede, é, Wicked Blow tirou 15, meu Wicked Blow tirou nada, mas eu vou cair pra Life Orb, e aqui eu acho que deu ruim, né, aqui definitivamente deu ruim, que eu vou acabar clicando agora Shadow Ball, vai tirar 80, mas ele resiste, não vai tirar 50 nem a pau, é, 39, é um bom dano, é, GG, e me ferrei na primeira partida, vou achar mais um e já volto, bom, voltamos, e eu acabei de ter que apagar a primeira partida, porque eu fiquei puto, porque um cara me apareceu com 1000 Leftovers com Transform, e não era o Block, e ele clicou Thunderbolt na minha Magirna, e conseguiu Parálises turno 1, então assim, foi bem, bem interessante, o cara jogando igual um animal, e eu tendo que me virar, mas enfim, vamos lá, vamos lá, foco no não sal, clicar Rocks, Spikes depois, ele vai clicar Psych possivelmente, bom é que a forma que ele tem de, de me impedir é com a Feromosa, mas a Feromosa toma Brave Bird, né, é, Spectre é um bom Pokémon, mas eu gostaria de utilizá-lo, ele, utilizar ele Scarf, ao invés de, Specs ao invés de Scarf, opa, bom, eu não sou eu que estou usando o Focus Blast também, né, veio o Regelec, eu vou Spectre, porque eu acho que eu sou mais rápido que isso aí, mas eu posso estar errado também, não, 591, 548, eu sou mais rápido mesmo, agora dá para sentar Shadow Ball nas coisas, e ó, agora sim o negócio vai ficar bonito de ver, agora vai ficar bonito, vamos ser sinceros, 583, o que vai tancar isso? é a pergunta de um milhão de dólares, que ele clicou Rapid Spin no Spectre, Spectre impediu e ele já forfeitou, muito bom, muito bom, vamos achar mais um e eu já volto, ok, voltamos e a gente vai jogar contra um outro time muito legal, mas, é aquele negócio, Skarmory, vamos colocar Rocks, ele clicou Flamethrower, eu entrei em Sturdy, eu posso ir Hard Ditto, um Flamethrower de novo, tanquei muito bem, a entrada dele para Draco Meteor é nada, então eu vou clicar Draco Meteor mesmo, eu poderia clicar Flamethrower predicando a entrada do, mas eu vou clicar em U-Turn também, posso clicar em U-Turn, eu tinha pensado em clicar Flamethrower predicando a entrada disso aí, mas, aí já é, muito, você precisa ser muito dominante para fazer um troço desse, e eu vou Skarmory, por que não, deixei ele cair para o U-Turn ou algo assim, não tem problema, só de ter Rocks em campo já me ajuda, ele veio Poach, e eu vou Urshifo, ele definitivamente não tem entrada para o Wicked Blow, bom, acabou o Cup, agora eu clico Wicked Blow, uau, derrubou em um, por isso eu não estava esperando, nossa, tá, nossa, tirou nada, absolutamente nada, ele deve vir esse bicho aqui agora, vai sair Landros, entrar Landros, e o U-Turn dele, é, Earth Power, vai tirar um trilhão de tudo, caso eu tenha a oportunidade de clicar, né, obviamente, veio o Feromosa, que deve clicar Rapid Spin, então eu vou Hard com o Spectre, se ele clicar em Spin, está tudo bem, é, agora eu posso clicar, aquele Shadow Ball, Goni, Goni, Beast Boost, ele deve vir agora com o Dragapult, certo, o bom do Pult é que daí ele me dá Free Setup com a Magirna, e é isso, é, o Pult, ou será que o Pult dele não é Scarf, tudo vai ter, se ele entrar de Pult agora, vai revelar que ele é Scarf, se ele entrar com outra coisa, esse, pô, dava pra eu fazer o cálculo, né, quanto que tirou o Flamethrower do, ele clicou o Flamethrower no, o próprio Pult, né, então tá, né, nossa, tancou, mano, uau, ele tancou, velho, que brecha, mas eu vou dito, copiar o que entrar, opa, olha que beleza, rapaz, vai dar aquele Flamethrower violento, veio o Pult, é, ele vai clicar Flamethrower de novo, quero copiar alguma coisa daqueles dois ali, vou Hard Magirna, nossa, esse Flamethrower tirou muito dano, velho, what the hell, bom, aqui eu posso clicar Scarf Shadow Ball, deve levar o Lando, ganhando a ganada, eu vou clicar Shadow Ball de novo, vai tirar um bom dano, 58, ele clicou Spikes, tudo bem, vai cair, tudo vai depender do que ele vai fazer agora, se ele clicar Shadow Ball, eu acho que, bom, ele vai ter que entrar em pedras, eu acho que Magirna tanca um Shadow Ball, essa que é o negócio, e eu sou Scarf e ele é Specs, nice, bom, vou achar mais um e eu já volto, só para reforçar, na última eu era Scarf e ele é Specs, eu acho que a gente já jogou contra esse cara, pode ser que eu seja esse cara que eu tenha ficado puto outra hora, vou partir, abrir de coco, colocar Stealth Rock, não acho que esse bicho vai me fazer alguma coisa, ele vai vir com o Tapu Koko, eu vou clicar Spikes, porque eu não ligo, isso aqui é Suicide Lead mesmo, se ele for para Ferromoza, está tudo bem, porque se ele for Ferromoza, foi Regelec, Regelec, é... hum... deixa eu pensar, é... Regelec, não sei muito bem, mas acho que eu vou Landros, Thundercade, passa a manhã que dá tempo, meu jovem, é... ficar Psyche, ah... no problem, ficar mais um Psyche, eu tenho o meu... o meu Scarmory inteirinho, ele não tem entrada para Psyche, então eu vou ter que sacar isso aí, obviamente, é, clicar Psyche de novo, é, uff, mais um, Gony Landros, muito bom, acho que a gente ganhou uma Speed Tie aqui, inclusive, é... não vejo ele tendo alguma coisa que vai entrar, e eu vou falar, opa, estou safe, nada está safe na cara de Landros agora, veio Spectre, Mano, eu vou clicar Power nisso aqui, não, você não vai subar, velho, sinto muito, velho, você não vai subar, sinto muito, velho, toma esse Air Power aqui agora, vai cair, são Landros Encarnate, que vai ser você banido logo mais, logo mais, logo mais, aproveitem, porque daqui a pouquinho, hum, já era, daqui a pouquinho, hum, já era, Oil Turn, tirou um bilhão, muito triste, muito triste, mas acho que Shadow Ball aqui, já deve dar um bom dano em quase tudo, veio o Tapu Poco, é... tem um Scarf Shadow Ball, dropei, não é como se fosse fazer muita diferença, ele deu crítico, isso importou, Ele é Life Orb, talvez não tenha importado, hum, acho que ele não toca a Magirna, e é aqui que eu entro, T-Bolt, nossa, tirou muito e deu para, velho, todos os Thunderbolts, estão dando full para, turno 1, ou, por que, cara, desculpa, bati no microfone, mas é, cara, eu tive que cortar a primeira partida, porque eu fiquei puto, nessa mesmíssima situação, por que, bicho, olha lá, T-Bolt na ganada, olha lá, tá, vamos dito, fica Draco, gone, obrigado, Regelec está para cair, isso aqui não é lá o Primord, Regelec, Regelec, Lec, eu vou para o Tornado, Tornado, Landorus, clicar, sai, ele clica rapid spin, vai vir isso aqui, clicar esse BIM agora, mas daí eu entro com o meu, dito, copio, fica tudo certo, fica Psyche, isso aí pode ser Choice também, problemático, problemático, é, eu tenho Sucker Punch no Urshifu também, não é como se fosse importar tanto, ele mandou um GG, eu vou mandar um GG também, acho que o Skarmony tanca, se não tanca, está tudo certo, nossa senhora, que bom, que bichinho bonzinho, como é que ele recuperou a vida, o que aconteceu aqui, bom, Ditão da Massa entrou, Triple Exo, mano do céu, eu vou achar mais uma, e assim que eu encontrar o retorno, por favor, tomara que os Thunderbolts parem de me paralisar, ok, voltamos, e a gente vai jogar contra um time que não tem nada, nada que eu não consiga explodir com o Spectre, depois de Rocks e tudo mais, eu vou abrir o Skarmony sem medo de ser feliz, eu sinto falta de Close Combat nesse Urshifu, não vou mentir, mas eu acho que ele foi feito especificamente para ajudar contra o Spectre, então, clicar Taunt primeiro, isso aí não toca o Skarmony, clicar Knock, no problem, partiu isso, vou hardilando, clicar Defog, eu vou voltar para o Skarmony, clicar Taunt de novo, não, não, senhor, Thunder Wave, clicar Taunt de novo, não vai Defogar não, colocar Spikes agora para sempre, Hit Wave, por que, não sei, vai estar tudo certo, é, isso aí é um problema, mas eu acho, eu acho, que esse Shadow Ball vai tirar um bom dano, porque é o que eu espero, temos que ter fé, que vai dar certo, porque, Zapdos é um problema para essa equipe, está certo que eu poderia ter ido Magirna também, ser tupado e tal, mas, Magirna se tupa na cara de outras coisas, ela se tupa na cara do Ferrotorne, não mais, porque a gente já sabe que ele tem Thunder Wave, mas se tupa na cara do, cara, era uma possibilidade muito boa, na verdade, eu por um minuto, eu esqueci completamente do, do, do stack, do Thunder Wave, Zapdos não apareceu, não mostrou Pressure, então ele é obviamente, aquela habilidade, ah, só 46, mas eu consegui o Drop, não, meu Deus, velho, toda hora, mano, que isso, velho, que isso, ah, vou ficar, né, deixei ele clicar Draco aí, paciência, agora, eu se tupo com a Magirna, mano, que bagulho bizarro, velho, que bagulho bizarro, descharge, tudo, eu sou um imã de parálises, velho, tá afim de paralisar alguém, vem comigo, aqui é parálise 100% seguro, sem, sem, sem sombra de dúvidas, aqui o parálises é garantido, One, opa, 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 aqui o Black, vamos dar outro AC Bean, não senhor, tomar um AC Bean aí, vai tirar um bom dano, vai 56, vixi, e ele perfeitou, Magirna, né, eu vou achar mais uma, já volto, ok, voltamos, aqui tem dito, é perigoso, o cara tem dito, o cara sabe o que tá fazendo, é, eu vou colocar High Hazards, por, ó, ele tem Spectre também, meu Deus do céu, o bagulho vai ficar feio aqui, vai ficar Stalfrock primeiro, colocar, aaaah, colocar Spikes, ficar Taunt, Taunt Scumming, agora eu consigo colocar mais Spikes, porque ele tá preso, eu vou encher isso aí de Hazard, com tanto gosto, velho, você não vai saber nem, não vai conseguir saber nem onde você pisa, de tanto Hazard, que eu vou colocar nessa porra aí, e outra, eu vou colocar Spikes agora, e se ele entrar com alguma coisa, eu vou clicar Taunt, predicando que ele vai entrar com dito de novo, pega essa, pega essa predict, que eu vou fazer aqui, Devil's Warhouse, Warhouse, está perdido, ele e a sua guitarrinha, com uma borboleta na ponta, tá lascado, ele tá pro Lele, mais Spikes, eu vou clicar Taunt, ou não, ok, Taunt, como se isso fizesse muita diferença, tudo bem, mandar mais uns Spikes pra galera, aaaah, vou morrer dando Taunt, se ele entrar com dito agora, eita, pega nóis, vem comigo, vem comigo, vem comigo, ó, cola aqui na minha, cola na minha, eita, aí lascou pro teu lado, hein jovem, clicar Taunt, pra não deixar o C subar, nem nada do tipo, embora esse aí, esteja sendo mais utilizado com, com, como é que se chama, é, esqueci o nome, com Assault Vest, né, aqui estamos nós, ele vai predicar o Earth Power, não vai? ah, vai que ele clica Double Iron Bash aqui em mim, e outra, ele saindo de campo, acaba sendo um pouco melhor do que, oh, ele veio lando, o próprio lando dele, hum, esquivou, hein, hum, seu esquivador, mandar um Psyche, tirou 65, vai me tirar um 72, e dois, ok, ele, já revelou, Roxy Psyche, é, eu poderia ir o Urshifu Hard aqui, mas eu vou guardar o Urshifu pro Spectre, Deus me livre, eu não queria entrar com o meu Spectre antes de, de dar uma, ah, quer saber, dane-se, mandar um Shadow Ball na faixa aqui, porque vai que por um acaso, ele resolve sacar isso aí, e me dar esse, esse boost no Special Attack, né, graças a habilidade, bem balanceada do Spectre, né, tal, e, não é Beast Boost, mas foi uma boa tentativa, e o pior que ainda é Speed Tie, tá ligado, e agora, será que eu vou pra Speed Tie? Será que eu vou pra Speed Tie? Porque a Magirna meio que quase vence sozinha, né, eu vou, e, ganhei Speed Tie, Goni, e com isso, vencemos, eu venho com o Spectre dele, vou mandar um GG só pra, pra dizer, né, adeus, ganhando as Speed Ties na veia, fan meta, e forfeitou, eu vou achar mais uma, eu já volto, ok, voltamos, e a gente vai jogar com o time que tem, Spectre também, todos os times tem isso, de hoje em diante, eu vou pro Skarmory, ele deve abrir de Asselgor, eu vou clicar Brave Bird no Taunt, obviamente ele não se importa, Castelfroque agora, eu não tenho The Fog mesmo, ô pilantra, ô pilantrinha, clicar Spikes, ele clicou Spikes também, vamos clicar no Spikes, vamos fazer a graça aí, vamos fazer a nossa graça, porque, tipo, olha o time dele, e olha a Magirna, depois que a Magirna se etupar, meu parceiro, você pode ter os Spikes que você quiser, mano, você pode fazer o que você quiser com seus Spikes, que não vai dar bom, tá bom, não é como se eu fosse me preocupar muito com isso, porque eu tenho o Lando pra isso, eu vou o Lando inclusive, Final Game, te tirou 1, muito obrigado, acabou vindo o Articuno Botas, porque ele não tomou dano, não é como se fosse fazer muita diferença, também eu vou Skarmory pra saque, e ele conseguiu me congelar no primeiro Freezing Glare dele, o que revela que 100% das vezes eu sou roubado nesse jogo, não tem muito o que eu possa fazer, ele entrou na bota, né, bom, partiu o Urshifu, socar um Wicked Blow na cara desse bicho, ele pode ir meu Metal, mas eu acho que Wicked Blow é a play, Go in Articuno, e aqui eu vou tirar isso aqui de campo, pra me ajudar contra o Spectre dele depois, caso precise, né, veio o Lando, eu vou pro meu próprio Lando aqui, ele clicou Sludge Wave, vou clicar Psych, ele clicou Rock Polish, depois eu entro com o meu Dito e copio ainda, pra Alegria Nacional, eu acho que vale a pena sacar o Urshifu aqui, se bem que o Urshifu clica Sucker depois no Spectre, né, ele já tá envenenado, Opa, não é que eu sobrevivi, rapaz, e agora tirando o Spectre, o resto não vai gostar muito, né, de me ver por aqui, tudo bem, vou deixar o Paltorá, beleza, poderia ir o Urshifu, até poderia, e se ele for Scarf também, se ele for Scarf também, paciência, né, clicar o Shadow Ballzinho, acho que ele era Scarf mesmo, por ele ter ficado assim, acho que ele era Scarf, ou ele não tinha muita opção também, no final das contas, né, eu vou achar a última partida desse vídeo, assim que eu encontrar, eu retorno, ok, voltamos, e tem Zygarde ali, cara, Zygarde é aquele negócio, né, eu vou abrir já direto de Skarmory, dar aquele trabalhão pro cara, que é colocar Hazards, e depois sweepar de Spectre, essa é a ideia máxima, olha o time dele, e olha o Spectre, se não tem um Dark Type, velho, a coisa fica muito ruim pro seu lado, mas não vou deixar isso aí, se eu tupar logo no turno 1, ou vou, deixa ele, a não ser que ele seja sub, se ele for sub, eu clico o Taunt na próxima, não tô preocupado, tava querendo perder isso aqui mesmo, então tá tudo bem, e ele é Specs, clica mais um Spikes, clica o Volt, nossa, ele não é Specs, então ele deve ser Assault Vest, veio o Crobat, porque se eu tupar com isso aqui, eu ganho, não ganho, T-Bolt, T-Bolt, Focus Blast, depois do Boost, tanto faz, Focus Blast, e Ice Beam, é, isso me dá free setup com a Magirna, ele que sabe, vai me deixar tupar, vai me deixar, se tupar, sei lá, espero que deixe, porque, ele vai ter que defogar em algum momento, é, exato, foi o que eu pensei, e ele defogando, agora eu posso clicar T-Bolt, levar isso aí junto comigo, nossa senhora, foi muito pouco, e aqui eu clico com o Ice Beam, predicando que ele pode, de repente, ir para alguma outra coisa, Ice Beam, vou clicar Focus Miss agora, vamos lá, errei, vamos lá, Focus Miss, vamos lá, Focus Miss, já errei um, já errei um, isso, tancou, uau, olha que esse bicho tancou mesmo, rapaz, tudo bem, Spectre está na área, Spectre na área, concentrada para isso, não tem, está ok, está ok, também pode se dizer, esse aqui está com 11, é, o Spectre agora, vai dar uma cacetada, em geral, porque ele pode clicar Glare, com o Zygarde ainda, o que vai completar bem, a PS Live dos, dos Full Para, bem, vamos ver, acho que isso aqui, vai tirar um bom dano, vai, 42 só, poxa, jurava que ia tirar mais, agora estou preso ainda, poxa, jurava que esse Shadow Ball, ia tirar mais, olha Spectre, está com 580p, obrigado, sim que é bom, roubar o cara no final, para ele ficar putaço, ok, esse Shadow Ball, vai levar o Keld, coitado do Keld, não vai ter nem graça, 78, ele não sabe que eu sou Scarf ainda, ele está falando, ah, eu sou Scarf, beleza, o Keld é bravo, ah, o Keld é bravo, o Keld é bravo, velho, eita, olha esse Keld, o rapaz, o Keld é bravo, bom, seja o que for, aqui é Scout, ele não tem muita entrada, para Scout, O Crobat vai cair, Scout queima, você que sabe, mais Scout, ele pode clicar Moonblast, com a Lele também, isso é um problema sério, eu posso copiar a Lele dele, é, Burstiful não vai fazer mais nada, Fone, eu entro com isso, clico para o meu próprio Moonblast, se bem que Psyche também, está tentador, mas eu vou clicar Moonblast, mas que Psyche está tentador, está, tá, vai, vamos lá, o problema é se ele clicar Moonblast, dropar meu Special Attack e tal, não tem problema, eu não estou muito preocupado, porque, tipo, se ele vier Zygarde, se sai que vai tirar um bom dano, eu consigo, oh, ele ficou mesmo, velho, nossa, ainda dá, ainda dá, não dá, já era, já é Elvis, já é Elvis, clicar Rock Polish aqui, só para, por Sport, nossa senhora, agora o que o Zygarde vence, que ele pode clicar Extreme Speed, se ele tiver, e ele também não me derruba, ele, não tem necessidade, porque eu não vou derrubar o Zygarde, com nada, um só, nem se eu der crítico, tá ligado, é impossível, esse bicho é muito Bulky, e é isso gente, infelizmente, terminamos essa última, não da forma como começamos, mas está tudo bem, voltamos amanhã, com mais conteúdos, de Sword and Shield, The Crown Tundra, que é uma, nossa, overused, está bem divertido, vamos aproveitar, enquanto a gente ainda pode, usar essas coisas roubadas, né, bom, era isso, então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu! do zij, do jesteśmy, o hepsi, o felicidade, o收看, Obrigado.